Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado O oh, 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 oh Talisson, atualizações Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade, aí eu não te esqueci, devo te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido A isso mexe comigo, me deixa assim sem ação Na contramão, meu peito arde, feito brasa Queimando em desejos, lembrando dos seus beijos Me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios, dor de mel Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação Na contramão, meu peito arde, feito brasa Queimando em desejos, lembrando dos seus beijos Me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios, dor de mel Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios, dor de mel Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios, dor de mel Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, morreu Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Voltou, não achou, voltou Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dava chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofridas na solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dava chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofridas na solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofridas na solidão Do rádio tocando nossa canção Quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Parabéns Na lição, atualizações Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de marra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Bilete derramado, não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade pra você Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de marra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Bilete derramado, não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de marra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Bilete derramado, não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo Eu vou dizer Felicidade pra você Felicidade pra você Felicidade pra você Felicidade pra você Eu acho que deu pra entender Dalisson Atualizações Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Aliança Aliança virou Enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Aliança Aliança virou Enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Estranho 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 A gente A gente se deixou Perder O que é que eu vou fazer da minha vida Sem você Diz que vai voltar A minha cama Sente falta do teu cheiro Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama Sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar a vida Sem teus beijos A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples Brinca evoluiu Uma explicação Deve existir Porque A gente se largou No auge do que Muitas coisas Pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida Sem você Diz que vai voltar A minha cama Sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama Sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Diz que vai voltar Minha cama Sente falta do teu cheiro Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Franklin Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Descobrir Descobrir Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando De tanto desejo Eu quero sempre mais Ah como eu quero Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Uma viagem Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis A roupa A roupa que eu quero Eu quero Essa noite Essa noite Essa noite é você Descobrir As estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar separados Pra nós Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno Entende Com o maior Com Gustavo Lima Embaixador Bora cantar Bora Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer Botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer Botar a mão na consciência E tenta voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu Foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça E cai na Saudade Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eis Não atender Se eu estou bebendo Eu tô Se eu estou sofrendo Eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Alô Só estou ligando Pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Sucesso Bruno e Marrone Wesley Safadão Último beijo Talisson Atualizações Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eis Não atender Se eu estou bebendo Eu tô Se eu estou sofrendo Eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só estou ligando Só estou ligando Pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Alô Meu último amor Alô Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Alô Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira sabe que você quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa É isso aí É É Repertório novo O nome da música é Imbune É Sucesso do Estourado Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disso a santo sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Com esse seu amor O meu coração tá totalmente imune Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de ver a minha reação E falei disso a santo sorriso Isso não tem mais amor, muito menos ciúme Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Desse seu amor O meu coração tá totalmente imune Desse seu amor O meu coração tá totalmente imune E pra você Infelizmente jogou um diamante fora Ouça a letra dessa música, viu? Na lição, atualizações Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma ação errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso é Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Uma altura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Essa é apaixonada Essa é só dó de coração Mais um pipoco do de si Conhece alguém Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Quem já trocou Um grande amor Por um instante Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Porque você me enganou Quem disse que não conhecia Aquele cara que você falou Na academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Você tentou desfazar Mas o seu olhar te condenou Não teve como esconder Quando ele veio e sentou Do teu lado Cara de pau nem perguntou se eu Se eu era o seu amigo ou seu namorado Ele te beijou Ele te beijou Na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido No seu pé do ouvido Atualizações E depois me olhou Só pra mexer Só pra mexer comigo O meu mal O meu mal O meu mal foi te amar Falando baixinho Falando baixinho No seu pé do ouvido E depois me olhou E depois me olhou Só pra mexer comigo Por que você me enganou 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti